TVC Agora. Aqui na sua TVC HD, Sofá Inbox. Esse é meu sofá. Olá, muito bom dia. Terça-feira, 19 de abril, está no ar o TVC Agora. E você pode acompanhar o nosso telejornal na Cultura FM. Obrigado pela carona, obrigado por você estar sintonizado. Também tem a nossa live. É, facebook.com.cultura.tvc, facebook.com.jpnews.ms. Por aqui, no seu sinal digital 13.1, temos o nosso WhatsApp, que além de concorrer a prêmios, você também pode participar mandando aquele olá, um oi. E por que não mandar aquele salve? 992-34-4539. E vamos aos destaques do programa de hoje. Protestos dos servidores da saúde e de entidades filantrópicas da saúde. Aconteceu em todo o Mato Grosso do Sul. E claro, aqui em Três Lagoas. Campus 1 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aqui de Três Lagoas, vai funcionar como clínica escola. E hoje, 19 de abril, é dia do índio e também do Exército Brasileiro. E tem muito mais. Vamos aos destaques da nossa equipe de reportagem. Campus da UFMS de Três Lagoas vai dar lugar a uma clínica escola e vai atender de graça a população. Bom dia, Israel, e a todos que acompanham o TVC Agora. Hoje eu trago informações sobre o movimento Chega de Silêncio, que pretende melhorar a saúde financeira das instituições filantrópicas que prestam serviço para o SUS. Fala, Israel. Bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco no TVC Agora de hoje, reportagem sobre economia. Está indo ao supermercado fazer compras básicas da semana e está pagando como? É no dinheiro, é no cartão de débito ou no cartão de crédito? Quero saber sua resposta, viu, Israel? Já, já, no TVC Agora, informações completas. Olá, Israel. Daqui a pouco queremos falar de um julgamento que ocorreu semana passada de um casal que teria matado um gari durante o horário de trabalho dele. Daqui a pouco todos os detalhes desse crime que chamou a atenção e revoltou. E a gente vai trazer ele todo desminuçado aqui no TVC. Está no ar pela TVC HD e pela Cultura FM TVC Agora. Bom dia novamente, eu sou Israel Espíndola e agradeço a sua companhia neste horário no nosso telejornal, levando até você todas as informações de Três Lagoas e, é claro, de Mato Grosso do Sul. E a gente começa o nosso telejornal justamente com o Alfredo, porque um casal apontado pelo Ministério Público como autores de uma execução ocorrida em 2019, foram condenados a 26 anos de cadeia pelo crime na semana passada. O crime hediondo que culminou na morte do gari durante o expediente de trabalho revoltou a população e a motivação era banal. Quem conta essa história é o repórter Alfredo Neto. Foi julgado na semana passada um casal que teria planejado e executado a morte de um gari durante o horário de trabalho dele em abril de 2019. O casal, que foi condenado a 26 anos de cadeia, estava respondendo o processo em liberdade pelo crime de execução de um gari que estaria sendo ameaçado de morte pelo casal após uma discussão por conta de aluguel. O casal, identificado como Renato Alberto de Lima Bezerra, que tinha 21 anos na época, foi morto com três tiros no tórax e um na cabeça. Ele estava trabalhando em um caminhão de lixo quando desceu para coletar algumas sacolas na rua Eurides Chagas Cruz, no bairro Vila Nova, quando foi surpreendido pelo autor. Otávio Henrique Cesareto Rodrigues, de 21 anos, que estava acompanhado do irmão, um adolescente de 17 anos. Otávio começou a discutir com a vítima. Então, a vítima acabou deixando a discussão para trás para seguir em frente e continuar trabalhando. Quando Otávio e o irmão mais novo deram a volta no quarteirão com a moto e surpreenderam a vítima. A vítima foi baleada e morta no local. Como havia um registro de boletim de ocorrência de ameaça da vítima contra Otávio e a namorada dele, na época, Nathiele Stefani, a polícia identificou logo os autores, que foram presos. O casal chegou a ser preso e conseguiu recorrer para responder o processo em liberdade. O adolescente infrator foi levado para a UNEI e depois liberado. Após esse tempo de angústia da família, o julgamento foi marcado. A promotoria pediu pela condenação do casal por crime de execução e também de corrupção de menor. E a justiça entendeu que ambos haviam, sim, cometido o crime. E condenou o casal a 26 anos de cadeia pelos crimes de homicídio qualificado e também por corrupção de menor. O menor, que cumpriu penas educativas, acabou sendo liberado assim que completou os 18 anos. Obrigado, Alfredo Neto, trazendo as informações aí do setor policial. E hoje, pela manhã, os auxiliares aderiram ao movimento de Chega de Silêncio, que tem o objetivo de aumentar os repasses do SUS para instituições filantrópicas de todo o país. Em Três Lagoas, o hospital auxiliadora aderiu ao movimento e suspendeu as cirurgias eletivas e consultas. Quem traz as informações sobre essa iniciativa e esse movimento é o Flávio Veras. Bom dia, Flávio. Bom dia, Israel. Falamos aqui direto do hospital auxiliadora, que está aderindo ao movimento Chega de Silêncio, que reúne cerca de duas mil instituições filantrópicas que prestam serviço de atendimento médico pelo SUS. Esse movimento aí mobiliza, tem essa mobilização para tentar convencer aí as autoridades para aumentar os repasses do SUS. E aqui em Três Lagoas, esse movimento está sendo realizado pelo hospital auxiliadora. E para trazer outros detalhes aí desse manifesto, que suspendeu as cirurgias eletivas e também as consultas eletivas nesta terça-feira, é o diretor executivo da instituição, Marco Caldeirão. Marco, bom dia. O que esse movimento pede e o que vocês estão pleiteando junto às autoridades de saúde aqui do Brasil? Nós estamos pedindo para toda a sociedade, para todos os dirigentes, e que prestem atenção nas instituições de saúde. E que a gente está aqui para ajudar a sociedade. E a gente se sente esquecido. Porque sempre é uma dificuldade muito grande para se pensar em reajuste de tabela. As tabelas estão congeladas há mais de 20 anos. Nós sofremos essa inflação que aconteceu nos últimos anos e estamos sofrendo inflação e as tabelas continuam a mesma. Nós estamos aderindo mais atendimentos e os atendimentos, quanto mais atendimento também a gente atende, mais o déficit aumenta. E não é isso que a gente quer deixar de atender a população. A gente quer mostrar o nosso trabalho e ter dignidade para poder prestar esse serviço. Então, a Federação das Santas Casas, no movimento nacional, que nós somos 5.700 hospitais hoje, e prestamos mais de 70% dos atendimentos públicos do Brasil, está reivindicando um olhar carinhoso para os hospitais. Nós movimentamos tudo isso para que a gente consiga o equilíbrio econômico e financeiro da operação hoje que a gente pratica. Nós temos um déficit, no ano de 2019, mensal, nós tínhamos aqui na auxiliadora como exemplo, de R$ 500 mil com o SUS. Nós atendemos 80% do SUS e 20% do convênio. Nossa obrigatoriedade é 60% dos atendimentos do SUS. Isso é a filantropia de um hospital filantrópico. E hoje a gente está atendendo 80%. E não está se importando com o atendimento de 80% e que isso faz parte do carisma das irmãs. Agora, a gente precisa ter reconhecimento e qualidade. E quer ter qualidade com a dignidade de prestar um serviço qualificado e renumerar as pessoas, trazer novos equipamentos e melhorar a estrutura física de uma instituição de saúde como a nossa, de 103 anos. E que hoje atende todo o bolsão de Mato Grosso do Sul. Me fala um pouquinho para detalhar aqui para o público, para o nosso telespectador também, ouvinte da Rádio TVC. Me explica algo que você já havia falado também na Rádio Cultura, sobre o problema das UTIs. Vocês têm um déficit aí muito grande. Por dia tem um valor, o SUS está passando um valor aí a quem, do que vocês necessitam. E por isso que está acontecendo esse déficit. Explica um pouquinho qual que é essa problemática. Nós temos um custo hoje de atendimento para um leito de SUS, UTI geral, de R$ 2.400 a R$ 2.700. Isso aqui na minha região, aqui na nossa região. Nós recebemos por leito R$ 800. Dá uma diferença de três vezes mais o valor que a gente recebe hoje. Nós temos uma receita, isso a gente mostra, de R$ 200 mil para o SUS e temos um déficit de R$ 550 mil. Só na UTI. Só para deixar claro, o que deixou de ser feito aqui no hospital durante esse movimento? Qual foi a mobilização que vocês fizeram? E qual atendimento que a população está tendo hoje? A população está tendo todo o atendimento de pacientes que já estavam internados e todo o atendimento de pacientes de urgência e emergência. Nós estamos atendendo a toda a população para agendar cirurgias, agendar exames, mas não para o dia de hoje. Hoje é o dia do nosso protesto. Nós atendemos só os casos de urgência e emergência. Isso que nós estamos atendendo hoje. Obrigado pelas informações, Caldeirão. É isso, Israel. A problemática aí do hospital, das instituições filantrópicas, que a gente sabe que teve um papel fundamental, principalmente na pandemia, né? Que auxiliou o governo federal nesse combate à pandemia. Estão tendo esse déficit aí, por isso desse movimento. E eu volto com você aos estúdios. Tá certo, Flaveras. Muito obrigado. Lembrando que esse foi uma movimentação a nível nacional. Vamos mudar de assunto. Eu estou recebendo aqui o Laerte Augusto Júnior para falar, eu não sei se foi o maior, mas você me corrige. O maior evento gastronômico do Mato Grosso do Sul. Meu amigo, um sucesso para quem foi e não se arrependeu. Churrascagem. Foi ou não foi o maior do Mato Grosso do Sul? A gente... Bom dia. Primeiro bom dia a todos os ouvintes do RCN, né? Prazer imenso estar aqui de novo. A gente classifica como o maior evento de churrasco prime, né? Porque tem alguns eventos de churrasco normal, que já... A gente mesmo aqui já fez o maior, que foi o evento de uma empresa, né? Uma confraternização para 5 mil pessoas. Mas prime, eu acredito que esse, além de ser o maior, pelos comentários e feedback, foi o melhor no Mato Grosso do Sul. Olá, Erte. Qual que é o resultado aí, o balanço? Vocês já fizeram já esse balanço desta edição? A gente ainda está finalizando muitas coisas, mas o objetivo maior nosso, que era a satisfação do público... Esse alcançou? Esse alcançou. Não tem problema. Alcançamos com isso. Inclusive, vários assadores que vieram, que rodam o Brasil inteiro, que veio de fora, já falou pra gente, fala, Cara, melhor que eu já fui, o mais organizado, porque a gente vai, às vezes não tem estrutura. Ele falou assim, falou, ó, dos que a gente rodou aí, vocês estão lá nos luz na frente aí. E eu acho que isso é o objetivo, vocês estão acompanhando as imagens aí, inclusive. O objetivo é, além de trazer aí um pouco, vou dizer até cultura, porque chega a ser uma atração cultural, porque tem várias bandas de música, mas também tem essa parte gastronômica que traz muita gente de fora pra Três Lagoas. Isso, o objetivo também nosso é o network, né? Que foi praticado muito o network nesse evento e, querendo ou não, movimentou a economia de Três Lagoas, né? A gente tinha uma preocupação também do consumo, que a gente precisasse de insumos, enfim, em tudo, a gente pegar o máximo possível daqui da cidade. Então, mais de 90% a gente consumiu aqui dentro de Três Lagoas. As bandas, das quatro bandas, três são pessoas de Três Lagoas. Uma só que veio de fora, porque o estilo que eles tocam a gente não conseguiu encontrar aqui. Os assadores também, que a gente tinha certeza que conseguiria dar conta de fazer bonito na estação. A gente pegou daqui também muita gente que não é, que não vive disso, mas que gosta disso e foi lá ajudar também. Enfim, foi um conjunto de obra que fez esse sucesso aí nesse evento. Olá, Erte. Agora isso comprova também que Três Lagoas, que tem esse título de capital do eucalipto, é também da pecuária. Cara, a gente tá fazendo movimento aí, fazendo de tudo pra virar a capital do churrasco também. Pois é, porque realmente, como o Leite falou, atrás desses insumos, né? Sim. Que o carro-chefe realmente foi a carne bovina. Foi a carne. Tivemos também outros pratos, né? Como o pirarucu da Amazônia, a linguiça de peixe, que tá sendo um sucesso aí, inclusive, na novela. Mas o carro-chefe foi a carne bovina. E a carne bovina criada aqui, né? Olha, isso que é o importante. Meio de Mato Grosso do Sul, Meio de Três Lagoas. O pessoal já tá pedindo já o quarto, já pra esse ano ainda? Existe muito já. Agora, quanto tempo demora pra fazer um evento desse planejamento? Porque assim, quem vai pra festa aproveita o dia, mas quem trabalha na festa tem o antes e o depois. O start mesmo começou antes da pandemia, né? Mas a gente não conseguiu fazer devido à pandemia. Mas desse evento começou mesmo em agosto. Em agosto que a gente falou, vamos fazer? Vamos. A gente tinha planejado pra fazer no ano passado, mas ficamos meio ainda com receio por conta da pandemia e resolvemos prolongar. Mas aquele frio na barriga, porque quando a gente falou, vamos fazer, já começamos. Contratar a agência de Marte e já começou os custos, né? Mas assim, a gente não sabia se realmente conseguiu fazer, mas graças a Deus conseguimos. Então, é praticamente quase um ano aí de planejamento. E o sucesso também veio por conta das parcerias, né? Você falou de network de empresas, rapaz, saí de lá com um Renault e um Jet Ski. Agora, como que eu vou pagar? Eu não sei, mas... Na hora eu visitei a Estânica, vamos comprar. Falei, vamos comprar, ué. E isso é importante também, que além de ser um festival gastronômico, um festival cultural, pelas atrações musicais, e ainda pôde agregar empresas, parceiros aí do Brutus e também da Churrascagem, que aproveitam aquele momento de descontração pra fazer esse network. É, a gente primeiramente dava a preferência pros nossos associados, pros agistas, e vários deles fizeram parceria com a gente e saíram muito satisfeitos. E depois abrimos, né? O pessoal de fora, o pessoal da Renault, outro parceiraço aí que tá com a gente já em vários eventos. E espero que a gente possa ter dado o retorno, né? Eu já conversei com alguns parceiros, eles ficaram super entusiasmados, já querem fechar pro próximo. Então é isso que eu falei, se não fossem essas parcerias, a gente não conseguiria fazer um evento dessa magnitude aí. Era pra ter encerrado até oito horas, conseguir me esticar mais ainda, né? Rapaz, olha, eu fui lá no início. Eu já tinha entrevistado aqui o Brunão e o Maiado, e tinha combinado com eles que a gente ia chegar lá umas oito horas da manhã pra limpar o salão, pra ajudar. Eu e o cinegrafista aqui, que ia comer pra caramba. Mas o rapaz deu seis e meia da tarde, não quero ir embora, tô passando mal, tô passando mal, não aguentou não. Eu, na minha idade, queria ficar pelo menos até meia-noite, porque foi um evento, assim, excepcional. Foi a primeira vez que eu fui no Churrascagem, e posso garantir pra você aí de casa que compensa. Porque da hora que você chega, da hora que você entra no portão, além do serviço dos staff, que é de excelência, numa educação, você tem bebida. Por que a gente não fala assim, ah, beber, não é só tomar a sua cerveja. Nada contra quem toma cerveja. Mas tinha refrigerante, suco de laranja, água, bebida ali, gelada. Drink. E a carne, meu amigo, no momento que você chegava nas estações, a carne tava quente. Eu acho que é o serviço que é de qualidade e se exprima por isso tudo isso, né? Ah, nós já rodamos vários eventos e fomos pegando cada um, a falha de uma, a falha de outra, pra tentar corrigir. Houve falhas, ninguém é perfeito, mas graças a Deus, as falhas que teve foi só interna. Não prejudicou o público, não prejudicou ninguém, entendeu? Isso daí é inevitável, isso é um evento desse, com 1.500 pessoas, 300 pessoas trabalhando durante o evento. Então é bem difícil você conseguir controlar. Mas assim, na peneira, passa tudo e foi perfeito. Caramba, 1.500 pessoas, hein? De Três Lagos e muita gente veio de fora. Eu fiquei bem contente, porque muita gente de fora mesmo. Eu sabia de algumas pessoas que vinham, né? Alguns amigos meus vieram numa turma de motociclista em 15, da região de Campinas. Mas depois eu fiquei sabendo lá que veio gente, tudo quanto é lugar, hein? Isso, é bacana. Coloca a nossa cidade e aí em destaque, eu sempre digo, aonde é que eu vou, eu sou ligado muito ao esporte. Eu falo, a gente precisa atrair também a esse turista de final de semana, porque ele vai aquecer os hotéis, postos de gasolina, não é mesmo? Restaurantes. Olha aí, vieram e saíram daqui felizes da vida. Ó, agradecimento aos parceiros, fique à vontade, Aerti. Bom, agradecer a todos vocês. Pra gente a festa ainda não acabou, né? A gente ainda tá finalizando muitas coisas, mas desde já agradecer demais, agradecer ao grupo RCN, que mais uma vez foi um parceiraço nosso aí e todos os patrocinadores. Depois a gente vai fazer um agradecimento em particular, em especial pra eles e fazer um feedback do que valeu a pena, do que a gente tem que melhorar, do que a gente precisa mudar. Mas pelo que eu ouvi até agora, a gente tá no caminho certo aí, se Deus quiser. Vai trazer mais eventos como esse, girar mais a economia do município, ainda mais. Tá certo, Aerti, muito obrigado, meu irmão, sucesso. Obrigado a você. Eu até avisei o Aerti aqui, a próxima edição, o lote zero do zero, já me liga que eu quero comprar já na hora pra garantir minha entrada. Com certeza. Valeu, muito obrigado, sucesso. Mais uma vez, brigadão, até mais. Pode sair por aqui. Obrigado. Bom, churrascagem colocando Três Lagoas aí, ó, em evidência. E é o turismo cultural, o turismo de gastronomia tem que ser aquecido, sim. É claro que a gente fala muito do turismo econômico, das pessoas que vêm trabalhar aqui em Três Lagoas, que movimentam essa cadeia. Mas a gente precisa também aí tirar aí um pouco o pé do acelerador e aproveitar a cultura e a gastronomia da nossa cidade. Rápido intervalo, daqui a pouco eu volto com muito mais. Sofá em Box, a maior loja de sofás da região, diretamente da fábrica para a sua casa. São mais de 150 modelos de sofás, retratos e reclináveis, poltronas e puffs, com design, conforto e tecnologia, em uma enorme variedade de cores. Produtos à pronta entrega, com pagamento facilitado em até 10 vezes sem juros no cartão. Venha conferir, são mais de 25 lojas espalhadas pelo Brasil. Sofá em Box, esse é o meu sofá. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex Renova, mal de 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite, 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você. No pronto atendimento de convênios Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. De volta com o TVC desta terça-feira, 19 de abril. Imagens da Avenida Filinto Mille, para você que está acompanhando pelas redes sociais e também na TVC HD Canal Digital 13.1. Nesta manhã de 29 graus, as madrugadas estão frias. A mínima registrada hoje foi de 16 graus, mas no decorrer do dia está aí os termômetros mostrando essa amplitude térmica. Característico do outono. Já que estamos falando de tempo e temperatura, saiba como fica a previsão do tempo para hoje aqui em Três Lagoas e, claro, toda a Costa Leste. Nesta terça-feira, a previsão é de tempo firme, com sol e poucas nuvens no estado. O clima vai favorecer o tempo seco, dispondo de temperaturas amenas. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima não prevê chances de chuva para a região. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 14 graus e a máxima de 31 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 13 graus e a máxima de 32 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 15 graus e a máxima de 30 graus. Em Inocência, a mínima é de 12 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 14 graus e a máxima de 30 graus. Então, está aí, então, a previsão do tempo. Não há previsão de chuva para Três Lagoas, clima seco. Ó, cuidado na questão aí da umidade relativa do ar, hein? Tá muito seco. Bom, estamos ao vivo já com ele, o Antônio Luiz, mais conhecido como Totó. Ô, Totó, rapaz, eu acho que eu conheço essa loja. Olha só quanta variedade. Fala, meu amigo, você está direto da Todimo. O que temos de novidade e promoção dessa loja completa aqui em Três Lagoas? Isso aí, Israel. Olha, você estava falando de tempo aí, então agora eu vou falar de tempo aqui, de... o tempo aqui é de ofertas. Isso mesmo. Vou conversar aqui com o Alexandre, que está com cheio de ofertas a Todimo aqui de Três Lagoas. É isso mesmo, Alexandre? É isso mesmo, Totó. Primeiramente, bom dia, né? Bom dia aí a toda a população Três Lagoense. Todimo é o lugar da oferta, né? Nasceu com oferta, permanece com oferta e vem pra cá. Você vai aproveitar a melhor oportunidade aí pra você estar ampliando aí a sua obra, estar ampliando aí o seu comércio, reformando, construindo ou decorando. Vem pra Todimo que o lugar é aqui, hein? Maravilha. Vamos lá. Construir, reformar, decorar é com a Todimo. E o que tem pra hoje aí, Alexandre? Olha só, Totó, tem muita coisa, mas eu selecionei algumas coisas aqui, ó, que vai ficar bom demais pra aproveitar. Por exemplo, porcelanato de grande formato, R$ 79,90, 22% de desconto. A oportunidade é agora, Totó. Legal. Temos também aqui piso cerâmico, a partir de R$ 32,90. Argamassa pra assentar o seu porcelanato aí na parte externa, R$ 32,90. É com a Artisolite, tá? É marca boa também. E temos várias ofertas. Temos também condição de pagamento diferenciada. Temos cartão Todimo, onde você pode parcelar suas compras em até 10 vezes sem juros, né? O cartão Todimo tem aprovação no ato, né? Na hora, sem burocracia. É na Todimo. Vem pra cá que você vai fazer o melhor negócio. Legal. Então, construir, olha, construir. Você tá querendo construir, você tá querendo reformar, você tá querendo decorar. Essas condições da Todimo são especiais. A hora é agora, né, Jair? A hora é agora. Olha só, falando um pouco mais de oferta aqui também, ó. Temos tubo de 100 de esgoto a R$ 89,90. Telha Brasilite 6mm por R$ 109,90. É o melhor preço da cidade. Vem pra Todimo que você vai fazer o melhor negócio. Caixa d'água de 500 a R$ 239,90. Caixa d'água também de 1.000 litros, R$ 369,90. Ó, eu mesmo tô querendo fazer uma reforma no banheiro lá em casa. E tava com os preços aqui na minha cabeça aqui. Já derrubou tudo, né, Alexandre? Que é incrível, viu? Rapaz, Todimo é incrível. Aqui, quando você entra pensando em pagar preço justo, preço baixo, você entra aqui e se surpreende. É mais barato do que você imagina. Quer fazer economia, Totó? Quer fazer sua obra dar certo, seu projeto sair do papel com preço justo, produtos de qualidade, vem pra Todimo. Todimo tá aqui pra te atender de portas abertas. Nós temos estacionamento coberto. A gente tem totalmente um ambiente climatizado pra tá recebendo o nosso consumidor. E o melhor negócio realmente é na Todimo. Ó, e fica bem no centro aqui de Três Lagos, né? Qual que é o endereço aqui? Avenida Capitão Linto Mancini, número 311. Fica bem aqui próximo da Vivo, né, do lado da Vivo. A gente tem ela como referência. E vem pra cá. Ao lado aqui, como eu já disse, a gente tem o estacionamento coberto. Então pode chover, pode fazer frio, pode fazer o que for. Pode vir que você vai entrar na Todimo e vai fazer compra. Maravilha. E nessa loja lindona, gente, é? Vem pra cá. Todimo aqui em Três Lagos. Israel, voltamos contigo. Valeu, Totó. Um grande abraço aí o Alexandre, o gerente da Todimo. Realmente a Todimo tem um showroom impecável. Ofertas, oportunidades. Ah, procura o Alexandre lá pra negociar aí a forma de pagamento. Que eu tenho certeza que a Todimo vai te oferecer um ótimo negócio. Então, Todimo aqui em Três Lagoas. Dando sequência no nosso telejornal, agora nós vamos falar de um projeto lá em Campo Grande, porque já está em funcionamento o primeiro trecho do corredor sudoeste do transporte coletivo nas ruas da capital. Foram seis anos de espera. Os terminais de embarque e desembarque, que começaram a ser construídos em 2016, já estão funcionando normalmente na Rua Brilhante. O repórter Gerson Ossoff foi lá e traz mais informações. Ao todo, foram instalados cinco novos terminais na Rua Brilhante, uma das vias mais movimentadas de Campo Grande. Os novos pontos de embarque e desembarque fazem parte de um projeto de mobilidade urbana da Prefeitura da capital, desenvolvido para reduzir em até 25% o tempo médio do trajeto dos ônibus entre os bairros e o centro da cidade. O diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, Janine de Lima, comenta a diferença entre os novos pontos de embarque e desembarque projetados à esquerda da via e os antigos pontos que ficavam nas calçadas. A diferença é que isso aqui são corredores. Você tem faixas exclusivas para o ônibus, você tem estações de embarque e desembarque maiores, que são aproximadamente 40, 50 metros, onde você põe coberturas modulares à medida que você vai aumentando o número de passageiros. Elas são mais distantes umas das outras justamente para isso, porque o ônibus ganha velocidade média ao longo do trecho. Além de ele não ter que disputar o trânsito, ele tem estações mais longas. Então, você consegue ganhar velocidade média do ônibus e fica mais atrativo para o passageiro. Porque quando você vende uma passagem para o passageiro, na verdade, você está vendendo tempo para ele. Você conseguir aumentar a velocidade média, você reduz a viagem dele de 45 minutos para 25 minutos, 30 minutos. Então, ele ganhou 15 minutos de ida, 15 minutos de volta, que ele pode usar esse tempo dele para qualquer coisa que ele quiser. Esse aqui é o primeiro dos 16 terminais que estão sendo implantados nas ruas de Campo Grande. E essa reformulação dos corredores do transporte coletivo está dividindo opiniões entre motoristas e usuários. Foi uma boa, né? Porque aí para, se as paradinhas vêm direto de um ponto no outro, beneficia bem. Péssimo, péssimo porque é muito perigoso. Porque hoje os motoristas não têm segurança nenhuma, eles não respeitam a finalização. E a gente vai pegando a idade, né? Qualquer coisinha acontece o acidente. Até a gente que no meio mesmo é um doido de lá, ainda quebra tudo isso aqui. Eu gostaria muito que faltasse o ponto que era de antes. Olha, eu acho que é ideal, porque tem necessidade de ter a via do ônibus, né? Então, a gente tem que respeitar e obedecer, fim de papo. Ficou ruim porque o pessoal já não respeita muito as leis de trânsito. E aí tem os que estacionam aqui do lado, tá certo que estão colocando placa agora, deve melhorar. Tem os que param aqui do lado, o ônibus para ali no ponto atrás, aí os carros que estão atrás já tem que entrar, às vezes entra, pode acontecer alguma coisa. Mas eu acredito que isso aqui ficou, para a circulação do trânsito ficou pior. A Agetran calcula que 21 mil passageiros devem usar, todos os dias, o novo corredor de ônibus da Rua Brilhante. E serão feitas campanhas educativas, como explica o diretor-presidente da agência. A gente vai trabalhar com campanhas educativas, né? Para melhorar ainda mais essa comunicação com o usuário, principalmente, mas também com o motorista, que é o do transporte individual, para que ele sempre favoreça o transporte coletivo. Esse ponto é um ponto totalmente seguro. Você pode ver que todas as estações estão sempre localizadas num cruzamento, todo local semaforizado, com semáforo para PDS, botoeira, inclusive para deficientes visuais. Ou seja, você tem toda a segurança, guarda e rei nas laterais. Então, assim, faça o que tem que fazer. Atravesse sempre na faixa, aguarde o tempo semafórico, que você vai ter total segurança para entrar e sair desse ponto de ônibus. Tá aí, então, aí, o planejamento urbano, né, da capital. Agora eu tenho um recado para você de um parceiraço nosso aqui do Grupo Grande Kleber, da Guará Renault. Foi parceiro também no Churrascagem e é parceiro nosso aqui do TVC Agora e do Grupo RCN, porque hoje nós iremos apresentar a toda a população de Três Lagoas. Cara, eu fiquei, assim, maravilhado com esse carro, porque não tem mais nada. É esse aqui já, né? Já. Eu não tinha botado atenção. O Quid que nós iremos sortear já chegou na Guará Renault. Já. Já chegou. Bom dia, Três Lagoas. Bom dia, região. Olha só, o Quid já está lá. O carro da RCN, que vai sortear para vocês de Três Lagoas, ou da região aí de Três Lagoas, já está na loja. Inclusive, já veio ter uma foto para o Israel. E o Israel ontem fez uma matéria. O Quid já está lá. Hoje, às três horas, começa a desfilar o Quid na cidade. Tá? Vai passear aí pela cidade. Vocês vão conhecer mais desse carro super econômico. Olha só, 18 km por litro. É o carro mais econômico da categoria. Não tem nenhum nessa categoria que faz esse KM. E olha, você que está aí, ó, com o Uber, que trabalha no Uber, você que tem aí o seu serviço, que você usa muito esse carro, é o carro ideal. Olha só, nós estamos com venda dele hoje a R$ 59,990. É isso mesmo, R$ 59,990. Temos algumas unidades. Nós não estamos repassando o preço que a fábrica alterou já esse valor. Então, a gente está mantendo esse valor de R$ 59,990. E você tem a chance ainda de levar outro Quid. Fora o da RCN, nós temos um Quid também que nós estamos sorteando para os nossos clientes. E olha só, é simples. Vai lá, faz um test drive. Faz o test drive rapidinho. Você vai lá, deixa o seu nome. Já coloca na urna o seu cupom. E olha só, você já concorre. Comprou peça na Renault, você também concorre. Nós temos um pós-venda, fez serviço de pós-venda, você também concorre ao Quid. Então, foi na Renault, já concorre a um Quid 0KM. Você não vai sair. O pessoal tem um pouco de vergonha de chegar na concessionária e pedir para fazer o test drive. Pode ir tranquilo, que a equipe do Kleber também é uma equipe excepcional, profissionais, treinados para bem te atender. Então, vá lá, conheça o Renault Quid, conheça a Duster, conheça também a Captur e também a Nova Oroque que está para chegar aí. A Nova Oroque está chegando. Até o final do mês, nós estamos com a Nova Oroque 1.3 Turbo, 170 CV. Acabamos de já marcar uma matéria aqui com o Israel, ele vai fazer assim que chegar essa matéria, já está liberado para ele fazer essa matéria. Carro com motor, parceria com a Mercedes, é isso mesmo, parceria com a Mercedes, equipa carro da Mercedes. E a Renault está com esse motor fantástico, vocês não podem perder. E outra, preço, Oroque aí, para quem trabalha, nós temos preço na versão 1.6, com desconto CNPJ ou produtor rural, abaixo de 100 mil reais. Nossa, economia. Ó, com a gasolina batendo lá nos 7 reais, meu amigo, o Quid fazendo 18, coloca ali no papel para você ver. É economia. Para você, produtor rural, empresário, que precisa de um carro mais robusto, que aguenta a pegada mesmo, que tem muita picape aí, carro aí que fala que aguenta, mas você colocou ali um peso, já ria. Não aguenta, Israel. Então vá na Guará Renu. Guará Renu está onde? Ó, está na Ranufo Marques Leal, 507, pertinho do Cristo, é isso mesmo, Ranufo Marques Leal, 507. O nosso telefone lá é 21050646, 21050646. Se você está precisando de uma Master para trabalho, nós temos lá também. Ia ser líder, hein? Temos até test drive para você andar na Master. E olha só, preços imperdíveis. Nós estamos com algumas unidades na fábrica pronta entrega, coisa que dificilmente você vai ver na nossa concorrência. E nós temos esse carro líder de mercado. A Master é líder de mercado deste segmento de vans. Ela é imbatível por conta da tecnologia da Renault. É, tecnologia Renault. Tem muita gente que fica desdenhando, meu amigo, mas a Renault está com uma tecnologia incrível e colocando toda essa tecnologia em todos os carros, em todos os segmentos, desde o Kwid até a Master. Então vale a pena você passar na Guará Renu, lá na Avenida Ranufo Marques Leal, conversar com o Kleber, conversar com outros profissionais lá da venda, lá que com certeza bons negócios irão ser feitos na Guará Renu. Tô esperando, meu irmão. Muito obrigado. Valeu, sucesso. Um abraço. Obrigado. Bom, tá aí o TVC agora, além de informação também. Fica no craque. Colocando aí, né, te indicando ótimos negócios para você na sua casa, na sua garagem, tá bom? Rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com muito mais coisas. TVC agora. Muito além da construção, é a sua casa pronta para receber quem você ama. Confira as ofertas da Todimo. Piso 58 por 58 extra, R$ 24,90. Misturador do Col Lift Lavatório, R$ 529,90. Serra Mármore Vonder, R$ 349,90. Tinta Nova Cor Extra, R$ 329,90. Compre até 10 vezes sem juros no cartão Todimo. Todimo, muito além da construção. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex Renova, mal de 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite, 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você. Ofertas arrasadoras Giga. Venha conferir as promoções dos melhores produtos para a sua casa. Lençol liso de casal da Marcelino, apenas R$ 29,99. Lixeira basculante da Plazútil, só R$ 16,99. Colchonete Pet, apenas R$ 29,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes dos cartões, sem nada de juros. Ofertas arrasadoras Giga. Giga, a gigante do celular. Agora a Renault ficou suas raízes em Três Lagoas. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende do seu Renault. Promovemos mais de 600 encontros e sorrisos. Se é Guará Renault, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do Estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! De volta com o TVC agora desta terça-feira e já vamos direto para as ruas de Três Lagoas. É, meu amigo, o TVC agora não para não. É informação, é oportunidade. E quem chega agora a ele, o repórter Flávio Veras, que tem mais informações. Diga aí, Flávio, é com você. Bom dia, Israel. Também bom dia a todos que nos acompanham pela TVCHD e também pela Rádio Cultura FM. Israel, eu tenho uma notícia triste. A Secretaria Municipal de Saúde informou que bandidos roubaram o cabeamento telefônico do telefone fixo da UPA. Quer dizer, Israel, nem a UPA a escapa aí da ações de bandidos aqui em Três Lagoas. E a Secretaria também disponibilizou um telefone aí para atendimento. É o telefone 9-92-50-8759. Repetindo o número, para quem deseja obter alguma informação sobre o atendimento da UPA, é o 9-92-50-8759. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, uma empresa já começou a fazer o serviço ali de colocar todos esses cabos novamente. e a expectativa é que até quarta-feira, à tarde, amanhã, ou seja, amanhã, seja reestabelecido esse atendimento telefônico. Pois é, Israel, nem a unidade hospitalar, nenhuma unidade hospitalar, algo que é necessário para a população, escapa aí das ações dos bandidos aqui em Três Lagoas. É triste a notícia, mas a gente está aqui para reportar, para também trazer esse tipo de informação. Eu volto com você aos estúdios. Tá certo, Flávio. Muito obrigado pela sua participação. Agora, deixa eu só dar um recado, né, porque a criminalidade também está nos acompanhando. Roubar? Furtaram a fiação? Então, tá, tudo bem. Só não esqueça que tem um pessoal do SIG, vai encontrar. Ah, mas vai encontrar. E você que trabalha com produtos de reciclagem, cuidado, hein, receptação é crime. Receptação é crime. Olha só o prejuízo que a bandidagem trouxe agora, não só para uma instituição, não, para toda a comunidade Três Lagoenses que precisa do atendimento da UPA. Tá certo? Que precisa ligar por conta disso, está sem telefone. Que situação. Mas pode ficar tranquilo que o pessoal do SIG já está no encalço aí desses bandidos. Mas, com certeza. Bom, hoje é 19 de abril, data em que se comemora aí o Dia do Exército. E eu preparei uma reportagem especial sobre essa data comemorativa. Foi em um 19 de abril de 1648, na União dos Povos para defender o território brasileiro da invasão holandesa, que nascia o Exército Brasileiro. Neste ano de 2022, o Exército completa 374 anos. O comandante da 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea, localizado em Três Lagoas, ressalta a importância desta data para nós brasileiros. O dia 19 de abril, comemoramos o Dia do Exército, é uma data significativa para nós. Em 19 de abril de 1648, ocorreu a Batalha dos Guararapes. Ocasião em que brancos, negros, índios, mestiços, nos unimos contra o invasor no território de Pernambuco. Então, dessa forma, torna-se uma data significativa em que comemoramos o Dia do Exército. E já que estamos revivendo a história, vamos relembrar a chegada dos militares em Três Lagoas. O ano era de 1924, quando as tropas que chegaram ao município de Três Lagoas tinham por missão garantir a passagem sobre o rio Paraná na região de Jupiá, permitindo o livre acesso entre os estados do então Mato Grosso e São Paulo, assegurando a movimentação de tropas militares. A terceira bateria de artilharia antiaérea, localizada em Três Lagoas, realiza no seu dia a dia instruções militares, mas também tem atuado em alguns combates. O último foi contra a Covid. É um serviço prestado aos militares para a população de Três Lagoas. A bateria continuamente se mantém adestrando o seu pessoal para a sua missão principal de defesa antiaérea da 4ª Brigada de Cavalharia Mecanizada, mas também realizamos operações em ações subsidiárias. Por exemplo, cito a Operação Covid-19, em que a bateria pôde cooperar com a cidade de Três Lagoas nas atividades de vacinação, nas atividades de descontaminação de órgãos públicos e outras atividades. Também temos participado, por exemplo, nas ações de combate à dengue. Então, temos aí essa vertente operacional de apoio à sociedade de Três Lagoas também. Como diz a letra do Hino do Exército, Nós somos da pátria guarda, fiéis soldados, por ela amados. Nas cores de nossa farda, rebrilha a glória, fuja a vitória. Em outra estrofe do Hino do Exército, nos lembra A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada for um dia outrajada, lutaremos sem temor. E é neste espírito que a 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea está estrategicamente localizada em Três Lagoas, pronta para entrar em ação, seja qual for a missão. A missão da bateria, ela se inicia pela defesa antiaérea do seu escalão superior, da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Então, essa é a nossa missão princípio. E também temos a missão de cooperar em ações subsidiárias ou ações de garantia da lei e da ordem no âmbito do Comando Militar do Oeste. Parabéns, então, ao Exército Brasileiro. E hoje também, nesse 19 de abril, nós brasileiros também comemoramos aí o Dia do Índio. Bom, agora eu quero falar para vocês da promoção, explosão de prêmios que não para. E essa semana tem mais prêmios para você. Só que agora, nas redes sociais, desta vez, você concorre a um jogo de facas e uma garrafa térmica nas redes sociais do JP News. Acesse facebook.com barra jpnews ou arroba jpnewsms no Instagram. E, claro, participe. Para participar é muito fácil. Basta ir até o post, tem um post, a foto oficial nas redes sociais, curtir, compartilhar, comentar, marcando um amigo e, claro, a hashtag explosão de prêmios. Agora é só torcer. O sorteio acontece na próxima sexta-feira, dia 15 de abril, nas redes sociais. E aproveitando, né, para falar de explosão de prêmios, hoje, a partir das 15 horas, o Grupo RCN promove a carreata para mostrar para vocês o carro zero quilômetro. Nós já falamos do Quid. Hoje ele estará desfilando aí nas ruas principais, vias de Três Lagoas, o maior prêmio da explosão de prêmios que acontece no dia 6 de maio aqui no TVC HD Canal 13.1. Que demais, hein? Quanta promoção, gente! Não perca, então! Ó, tem desafio ronda daqui a pouco. É, não esqueci, não. Rápido intervalo e a gente volta já. Agora a Renault ficou as suas raízes em Três Lagoas. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende o seu reino. Promovemos mais de 600 encontros e sorrisos. Se é Guará Renault, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul, o maior ciclo de eventos corporativos já realizado no estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia, ouvindo as maiores autoridades no assunto. através do primeiro Fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional em onze grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso estado. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Nós somos a pisadinha da explosão Essa é pra tocar no seu radinho E pra bombar no TikTok Avisa pra geral Que hoje é curtição Avisa pra geral Que hoje o pai tá um Tô um pra me dar bem Tô um pra explosão Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Explosão 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 Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Explosão Explosão É pisadinha da explosão É pra tocar no paredão Avisa pra geral Que hoje é curtição Avisa pra geral Que hoje a mãe tá um Tô um pra me dar bem Tô um pra explosão Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Explosão Explosão Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Explosão 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 É pisadinha da Esplosão, aqui do MS, pra explodir no Brasil e pra tocar no paredão. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resgate. Tô muito contente, porque é a primeira vez que eu comprei e fui sorteada. Vamos lá comprar o título pra você segurar esse cheque igual eu tô aqui segurando. Ela já ganhou e você pode ser o próximo. No Super Giro, 20 prêmios de mil reais. No primeiro, segundo e terceiro sorteio, os 10 mil reais em cada. No quarto, um T-Cross mais 30 mil reais. Isso mesmo, um T-Cross mais 30 mil. MSCAP, ajude e concorra. Ofertas arrasadoras Giga. Venha conferir as promoções dos melhores produtos pra sua casa. Jogo com seis copos da Ginga, só R$ 11,99. Mini processador de alimentos da Maxi House e apenas R$ 14,99. Forma teflon com fundo removível, só R$ 29,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes dos cartões sem nada de juros. Ofertas arrasadoras Giga. Giga, a gigante do celular. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex Renova Mal de 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. TVC Agora. De volta com TVC Agora desta terça-feira, 19 de abril, 29 graus. Esta é a imagem para você que está acompanhando pela TVC e também nas redes sociais. A rua Alfredo Justino, no centro de Três Lagoas. Já falamos da previsão do tempo. Olha o céu de brigadeiro, rapaz, azulzinho. E com isso, aumenta ainda mais a amplitude térmica. Madrugada fria e no decorrer do dia vai esquentando. Bom, compras de itens básicos no supermercado estão absurdamente mais caros. Como consequência disso, os Três Lagoenses estão recorrendo ao uso do cartão de crédito. E com isso, muitas vezes, se endividando contas do dia a dia. Tati Simão. Os mais recentes números econômicos indicam que a inflação não vai dar trégua. Em março, o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, chegou a 1,62%. O maior patamar para o mês desde o ano de 1994, antes do lançamento do Plano Real. Essa disparada da inflação, puxada principalmente pelos alimentos, leva o brasileiro a recorrer ainda mais ao cartão de crédito na compra de itens de necessidades básicas, como alimentos e supermercados. A dona Rosa, por exemplo, compra tudo o que pode no Vale Alimentação, que tem pelo trabalho dela. Mas quando esgota... Cartão de crédito, né? Tá vendo que tá tudo mais caro, tem que passar pro crédito. Oxi, nem se fala. É um absurdo. A carne é o vilão hoje, né? A carne, o arroz, o básico em si, em geral. O óleo, o óleo tá uma fortuna. O básico, é que eu digo o básico. Tá tudo, 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 tudo. Você não tem opção. A última pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor revelou que 7 em cada 10 famílias brasileiras estão endividadas. O cartão de crédito é o maior motivo. Além disso, 9 em cada 10 acreditam que estar endividado é motivo de vergonha. 87% das pessoas estão em débito nessa modalidade. Nos lares com renda abaixo de 10 salários mínimos, a porcentagem de devedores é de 78%. Já nos que recebem acima de 10 salários mínimos, chega em 73%. Segundo dados do Serasa, o valor médio da dívida de cada brasileiro está na faixa de R$ 4 mil. A pesquisa revelou ainda que 69% das compras feitas no cartão de crédito são de necessidades básicas, como alimentos e supermercados. Além disso, 42% dessas compras são realizadas para aquisição de roupas e eletrodomésticos. E outros 41% para compra de remédios e tratamento médicos. O portal RCN67 questionou os internautas se, com o aumento no valor dos preços dos alimentos, eles estão usando mais o cartão de crédito nas compras. E mais de 53% dos votantes disseram que sim. Nas portas dos supermercados, os consumidores confirmam esses dados. A senhora está vindo ao supermercado fazer as compras básicas do mês, do dia a dia, com o cartão de crédito, no débito ou no dinheiro? Cartão de crédito, que o dinheiro está pouco, né? Está escasso. Está escasso, então é só no cartão de crédito mesmo. Na maioria das vezes os cartões crédito, né? Crédito ou os cartões com vendas que a gente tem, possui. Mas na maioria das vezes é assim. Está complicando a fatura? Está ficando mais alta a conta? Bastante. Não está, o orçamento não está cabendo não. O cartão está ficando bem pesado. Com o cartão em atraso e outras dívidas acumuladas, Três Lagoas tem hoje 6.956 moradores incluídos no cadastro do SCPC. E possuem pelo menos uma dívida em aberto. Eu só vou deixar um recado para você sobre o cartão de crédito. Silada, Bino. É silada. Cuidado, viu? Cuidado. Bom, mudando de assunto, ainda este ano, parte do Campus 1 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aqui em Três Lagoas, vai funcionar como clínica escola. Roda a matéria. A clínica escola integrada funcionará através de uma parceria da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus de Três Lagoas, em parceria com o município. A clínica escola da UFMS de Três Lagoas faz parte do próprio curso de medicina da instituição. A clínica vai atender de graça a população de Três Lagoas mediante horários agendados. E as salas que vão funcionar como clínica escola já estão praticamente prontas, mobiliadas e equipadas. E, de acordo com o diretor do Campus, muito em breve a clínica escola entra em funcionamento. Não é toda a unidade 1 que vai ser transformada na clínica escola, vai ser uma parte dela que foi adaptada. Então, os consultórios são 8 e já estão prontos, já com os equipamentos, está pronto para funcionar. Uma outra parte precisa ainda ser construída alguns espaços ali, principalmente para a coleta do lixo, que o pessoal da prefeitura exige. Mas a gente pretende começar as consultas, as consultas médicas. E esse processo agora está na fase de aprovação da vigilância, porque depois a gente tem que tirar o quinesco para poder associar o sistema de saúde do município. Porque o paciente, quando precisar de um especialista, ele vai ser encaminhado do sistema de saúde municipal, dos postos de saúde, o médico vai fazer o encaminhamento e ele vai ser atendido ali nessa clínica. Então, nós não vamos receber o público sem o encaminhamento. Então, ele vai ter esse encaminhamento. Então, nesse momento, nós estamos nesse processo. A vigilância sanitária exigiu alguns detalhes ali no projeto arquitetônico. Então, a gente está providenciando essas alterações que a vigilância exigiu. E assim que sair a autorização da vigilância sanitária, aí nós vamos fazer o registro no quinesco. E uma vez registrado no quinesco, a gente pretende começar a iniciar os trabalhos. Mas tardar aí o segundo semestre, acho que a gente já vai conseguir dar início aos trabalhos. Além de atender aos alunos do curso de medicina, a clínica escola também será utilizada pelos alunos do curso de enfermagem da própria UFMS. Ali a ideia é ajudar os alunos do curso de medicina e do curso de enfermagem. Então, criar um espaço de prática profissional para eles. Mas vai ser conduzido pelos médicos que são funcionários da UFMS. Que atuam no curso de medicina e cada dia da semana eles vão fazer um plantão ali. Então, são os nossos servidores, os professores, com o auxílio dos alunos de medicina e de enfermagem. Então, vai ser um campo de prática para esses dois cursos. Além da clínica escola, o diretor do campus da UFMS de Três Lagoas, Osmar Macedo, disse que os alunos do curso de medicina também vão fazer as aulas práticas no Hospital Regional de Três Lagoas. No Hospital Regional é um assunto que a gente está aguardando a empresa que está assumindo definir como vai se dar o funcionamento, porque parece-me que eles vão contratar via empresas por setor de especialidade. Parece que é esse o entendimento. E aí a gente precisa ver como é que eles vão estruturar a contratação de pessoal para depois a gente começar a discutir como que os nossos alunos vão entrar lá. Mas já mantivemos reunião lá com a diretoria. Eles manifestam interesse em receber nossos alunos. Só que a gente tem que aguardar, porque ainda não entrou em operação. Eles estão nessa fase ainda de contratação de pessoal, de estruturar o local, receber material. Eles ainda têm que adquirir alguns equipamentos. Não é todo o hospital que vai entrar em funcionamento de imediato. Então, todas essas questões a gente precisa e depende da decisão deles primeiro, para depois a gente ver como é que nós vamos conseguir colocar nossos alunos lá. Mas já mantivemos reunião com a diretoria, já levamos alunos lá para visitar o espaço. Os alunos estão muito admirados, muito ansiosos, querendo desenvolver o trabalho ali. Mas a gente tem que ter um pouquinho de paciência. À medida que as coisas forem se encaixando, a gente vai, se Deus quiser, colocar os alunos ali também, que vai ser um campo de prática importante, sem desprezar nenhum outro que a gente já tem até o momento. Bacana. Agora chegou a hora de falar de desafio. Ronda, ela já está aqui, minha amiga Mari Verdam. Mari, olha, o desafio é um sucesso. O celular bloqueou de novo, travou de tantas fotos. Ainda bem que eu não preciso nem falar, né? Bom dia, amigo, bom dia. Eu não sei se é boa tarde, o pessoal que está em casa já almoçou. Bom dia ou boa tarde aí para vocês. Tudo bem. Olha, está bombando. Que bom. Já estou até com o meu celular, porque o nosso travou realmente. Hoje é os dois últimos que faltam, né? Hoje é os dois últimos. Quem será? Vamos lá. Vamos primeiro as fotos, então, do pessoal. Vamos, com certeza. Porque eu estou na dívida, né? Mas tudo bem, vamos lá. Vamos com certeza. Deixa eu chegar aqui. Quem é? Primeira foto, então, nosso amigo diretor. Opa. Olha, esse daí é o Leone, lá do Jardim Atenas. Leone. Está com frio, até de touca aqui, rapaz. Pois é. Entre as lagoas, quando está abaixo dos 30 graus, já está frio, né? Obrigado, Leone. Ah, sucesso, eu preencho, preencheu, porque agora eu tenho sorteio nos os dedos. Nos os dedos, verdade. Próxima aqui é a mamãe, mamãe Daiane e a Nicole do bairro São Carlos. Duas lindas. Olha que fofura. Olha. Essa lindona aqui. Gente, é artista? Israel, está completando 10 anos hoje. Parabéns. O nome dela é Júlia. Júlia, parabéns. E quem mandou foi a mamãe Márcia Regina da Silva, lá da Vila Piloto. Márcia, dá um beijo nela pela gente. Um não, dois beijos. Dois beijos. Próximo. Próximo aqui a gente tem a Brenda e ela é lá de Castilho, São Paulo. Oi, Brenda. Tudo bem? Como vai? Olha só que legal, viu? Pois é, Castilho. A gente está longe, né? Viu? A audiência está aqui, do outro lado da ponta. Do outro lado. Obrigado, Brenda. Beijo pra você. E esse casal aí? Esse casal aqui, bom, ela falou assim, eu e meu esposo Adilson. Depois você manda seu nome, viu? Eles estão tomando uma sopinha. Exatamente. E assistindo a gente. Ai, que delícia. Mas aí você quer complicar na sua vida. Eu não almocei. Aqui, ó, nosso... Eu não. Também ainda não, vocês... Ei, gente. Nossa, esse negra está falando aqui, Três Lagoas está 20 graus, já está tomando sopa. Exatamente. Eu também. Eu já aviso o pessoal lá de casa, você, ó, em Três Lagoas, 19 graus, já pode tirar os casais, porque, rapaz, é frio mesmo. É frio. Muito bem. Um abraço ao casal, viu? Olha, essa maravilhosa aqui mandou essa foto pra gente ontem, mas ela não mandou o nome e nem o bairro. Que ela estava nos assistindo, ó. Um beijo pra você, se estiver nos assistindo hoje também e manda aqui o seu nome e seu bairro. Mas é importante que você tenha preenchido o cadastro pra você poder concorrer hoje, hein? Amanhã nós temos o nosso game. Esse aqui é o Rodrigo Marques, lá do bairro Jardim Alvorada. Rodrigo. Valeu, Rodrigo. Cruza os dedos aí. Boa sorte pro Desafio Honda. Esse é o Termitocles. Ele participou na semana passada. Termitocles? Cruza os dedos. Será? Você é sorteado hoje de novo. Hoje temos mais dois sorteios. Boa sorte. Essa aqui é a Gisela. É a mãe da Madô. Gisela, eu tô com saudade da Madô. Manda um beijo pra ela. Beijo, Madô, da Tia Mari e do Tio Israel. Mas não saiu Israel aqui, ó. Um beijo. Agora temos aqui com a gente a Regina, lá do Mais Parque e ela mandou, quero participar. Já preencheu o cadastro? O link aí? Bora, Regina. Preenche. Boa sorte, hein, Regina. Obrigada pelo carinho. E esse lindão também não veio o nome. Ah. Pois é, não veio. Mas, quem estiver nos assistindo... Show de bola. Manda o nome aí e o bairro. Preenche o link. O importante é preencher o link, né? Claro, mandar. A gente conhecer vocês aqui pelas redes sociais, pelo WhatsApp. É muito bacana. E se ver a gente na rua, pode vir conversar conosco. Sim, com certeza. Satisfatório e compensador conhecer cada um de vocês que tá aí do outro lado. Certo? É verdade. Vamos então, Dona Mari Verdam. Ao sorteio, já? Ao sorteio, já, minha filha. Meu Deus. Olha lá o rádio, tá na hora já. Tá bom. Pra duas pessoas. Os dois últimos. Computadores processando os dois nomes pra participar amanhã do game. Paulo Michel Chakra. E o Ítalo Ângelo de Pádua Coimbra. Coimbra são os dois também aí que acabam de passar pra próxima fase do nosso gamer. Amanhã, dez pessoas estará lá na Honda Moto3 com ela, a Mari Verdam, para escolher uma chave. E a chave que der partida leva no ato... 300 reais. Viu? Olha só. Não, claro que não. Olha só todos os participantes. Vamos escalados, então. Vamos lá. Vocês são os classificados para a segunda fase deste desafio Honda Moto3. Vamos fazer uma coisa aqui, rapidinho, entre nós aqui, hein? A chave que será sorteada amanhã. Palpite? Sete. Sete. Ricardinho. O Ricardinho vai na cinco. Rodrigo. O Ricardinho vai na cinco. Não, não pode. Não, não pode. Tem dez números. São dez. Dez. Eu vou na número oito. Amanhã. Do meu ladinho ali, hein? Amanhã a gente... Amanhã a gente vê quem vai ganhar essa. Olha só, gente. Antes de a gente encerrar, só quero falar que eu vou entrar em contato com todos os participantes. Por favor, deixem o telefone ligado para confirmar que amanhã vocês estão 11 horas da manhã lá na Honda comigo e com o Israel aqui no estúdio. Louco para ir lá, mas vou estar aqui. Rápido intervalo, vem aí, RCN Esportes. DPC, adora! Muito além da construção, é a sua casa pronta para receber quem você ama. Confira as ofertas da Todimo. Porcelanato portinário 80x80, retificado R$ 99,90. Porta Sassazac, alumínio R$ 899,90. Tinta nova floresta R$ 329,90. Kit Decaflex pronto para instalar R$ 1.019,90. Comprem até 10 vezes sem juros no cartão Todimo. Todimo, muito além da construção. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resgate. Estou muito contente porque é a primeira vez que eu comprei e fui sorteada. Vamos lá comprar o título para você segurar esse cheque igual eu estou aqui segurando. Ela já ganhou e você pode ser o próximo. No Super Giro, 20 prêmios de mil reais. No primeiro, segundo e terceiro sorteio, os 10 mil reais em cada. No quarto, um T-Cross mais 30 mil reais. Isso mesmo, um T-Cross mais 30 mil. MSCAP, ajude e concorra. Seja bem-vinda à Inovatec. Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só, aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista, a moda que veste você. Nossa variedade de roupas. E para os baixinhos, nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec, você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec! Salve, salve, meus amigos RCNers! Começa agora o RCN Esporte. É a informação do mundo esportivo para você. Ah, de boa ou não? Ontem, por conta, nós falamos aí do futebol amador e também do Varsiano. Nós não falamos da rodada do Campeonato Brasileiro. Estamos em dívida, então nós iremos pagar, quitar essa dívida com você. A partir de agora, o Flamengo venceu o São Paulo com brilho de dois reservas. Ó, rapaz, seu! Foi um sapeca dentro do Maraca. Confere como foi. O Flamengo contou com a estrela do técnico Paulo Souza para vencer o São Paulo por 3x1 no Maracanã pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico português fez substituições importantes e certeiras no segundo tempo. Na etapa inicial, o Flamengo abriu o placar com o Gabigol e o Tricolor numa das poucas chegadas em toda a partida e empatou com o Caleri. No segundo tempo, o jogo estava enroscado até Paulo Souza colocar Isla e Marinho. Minutos depois, Isla fez o segundo. E Marinho deu a assistência para Arrascaeta marcar o terceiro. Com os três pontos depois da atuação dominante no Maracanã, o Flamengo vai a quatro pontos na tabela do Brasileirão e ultrapassa o São Paulo, que soma três. Agora o rubro-nego se prepara para encarar o Palmeiras na próxima quarta-feira no Maracanã. É, e hoje já temos a rodada da Copa do Brasil e o próximo compromisso do São Paulo será diante do Juventude, também na quarta-feira e fora de casa pela Copa do Brasil. Agora vamos acompanhar a coletiva de imprensa do Paulo Souza falando dessas substituições que deram muito certo aí contra o tricolor paulista. Eu tenho vindo a dizer e vou voltar a repetir a importância de todos os jogadores que estão no elenco. Sobretudo quando treinam bem, quando se dedicam, quando estão centrados, tem muito mais chances de eu poder jogar. Ou seja, o processo também é intuitivo na forma como nós vamos treinando, como nós vamos lendo o próprio jogo, tudo aquilo que eles vão dizendo durante as sessões de treino e os momentos deles determinam tomadas de decisões durante o jogo. E foi aquilo que aconteceu, deu os parabéns a toda a equipa, sem dúvida, mas sobretudo a quem leu bem o jogo do banco, a quem percebeu o que é que tinha que ser feito e a determinação, a intensidade e depois a qualidade individual que puseram em campo para podermos sair hoje vencedores. É, então vamos acompanhar como ficou a tabela da rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, sábado agora, dia 23, tem São Paulo e Red Bull Bragantino. Palmeiras e Corinthians, 19 horas, está aí no seu visor. No domingo, não, aí no sábado tem Atlético Paranaense e Flamengo e Fluminense Internacional. No sábado ainda temos Atlético Mineiro e Curitiba. Já no domingo começa a outra rodada, a terceira rodada, né, continua a terceira rodada. Santos e América Mineiro, Juventude e Cuiabá. O Atlético Goianiense e Botafogo. O Havaí encara o Goiás e fechando aí já na quarta-feira da semana que vem, dia 1º de junho, Fortaleza e Ciará. Está aí a próxima rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Foram 12 grandes sorteios, prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação da emissora do Grupo R7. Mas agora chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 horas da manhã, aqui na TVCHD acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. O Kwid irá desfilar hoje, a partir das 15 horas, pelas principais vias de Três Lagoas. É, meu amigo, o carro que nós iremos sortear dia 6 de maio, nós iremos promover uma carreata. Então, se você está duvidando do Kwid, olha ele aqui, bonitão, hein? R$ 60 mil. Rapaz, ainda dá tempo. Basta fazer as suas compras nas empresas participantes, preencher o seu cupom e, ó, cruzar os dedos e boa sorte. Corre, dá tempo. 6 de maio, às 11 horas, aqui na TVC. Se você quiser ver o carro, hoje, às 15 horas, a gente começa a fazer uma carreata aí para mostrar esse carrão, o mais econômico, zero quilômetro, que pode ser seu. Mais uma promoção exclusiva do grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Vamos falar de atletismo brasileiro? Porque teve muito o que se comemorar no fim de semana de Páscoa. O paulista Daniel Nascimento, o Danielzinho, foi bronze na tradicional maratona de Seul, na Coreia do Sul, no domingo, com direito à quebra de recorde brasileiro, sul-americano e também brasileiro. 2 horas, 4 minutos, 50 segundos, que vigorava há 23 anos. A melhor marca era do mineiro Ronaldo da Costa, com 2 horas, 6 minutos e 5 segundos, obtidas em Berlim. No sábado, quem também brilhou, está aí na sua tela, foi o medalhista olímpico Alisson dos Santos, o Piu, que faturou prata na prova do Golden Games, com um tempo de 44 segundos e 54 milésimos. O Golden Games entrega e integra a série de ouro do Continental Tour, da Federação Internacional de Atletismo. Parabéns aos atletas brasileiros. Bom, e assim a gente finaliza o TVC Agora, e dentro do TVC Agora, o RCN Sports. Uma ótima tarde, a gente se vê amanhã. Tchau! A gente nasceu para construir. MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo, aqui na sua TVCHD. Sofá Inbox. Esse é meu sofá.